Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar na aula de hoje e na próxima aula também, nós vamos estudar o que a gente chama de posições relativas. Nós estudamos as equações da reta e do plano. Agora, no espaço ou no plano, essas retas podem assumir posições, por exemplo. No espaço você pode ter retas paralelas, você pode ter retas que se encontram, que são concorrentes, e pode ter retas também reversas. Elas não são paralelas e não se encontram, elas estão em, por exemplo, alturas diferentes, pensando assim nesse desenho. Se você estiver no plano, não tem como, ou elas são paralelas ou elas obrigatoriamente vão se encontrar, porque você não consegue deslocar uma para cima. Isso é o que a gente chama de posições relativas entre os elementos, entre retas, entre retas e planos e entre planos também. Então vamos começar a estudar as posições relativas. No plano, a gente já tinha falado quando a gente viu a equação da reta, o estudo da reta. Se eu tiver duas retas R e S, olhando as equações geral dessas retas, a gente sabe que elas são paralelas se o AB é proporcional a M e N. Sabemos que elas são iguais se ABC for proporcional a M e N e P. E nós sabemos também que elas são ortogonais se A vezes M mais B vezes N é igual a zero, ou seja, o produto escalar do AB por M e N ser igual a zero. Vamos agora direto para o espaço, então. Dadas as duas retas R e S no espaço, com equações vetoriais A mais αR, B mais βS, então eu estou chamando de R o vetor da reta R e de S o vetor da reta S para a gente ficar mais fácil localizar qual é, nós temos as seguintes possibilidades. Se esses vetores são L e D, tem a mesma direção, as retas são paralelas. Agora, o fato delas serem paralelas no espaço ou no plano, tudo faz, elas podem ser paralelas distintas ou podem coincidir. Como é que a gente decide se elas coincidem ou não coincidem? Bom, se o ponto A da reta R também pertence à reta S, é lógico que as retas vão coincidir. Elas têm a mesma direção e passam pelo mesmo ponto, que no caso seria o ponto A. O ponto A está em R e o ponto A também está em S. Mas se o ponto A da reta R, que você conhece, não satisfaz a equação de S, elas são paralelas e distintas. Agora, e se os vetores R e S não são paralelos? Então, as retas não podem ser paralelas. Aí eu tenho também duas possibilidades no espaço. Elas podem ter um ponto em comum, que a gente chama de concorrentes, ou elas podem ser reversas, não tem nenhum ponto em comum. Então, como é que a gente faz para decidir isso olhando os elementos que a gente tem na equação vetorial de cada reta? Eu olho o conjunto formado por R e S, que eu já sei que é L e I, e pego a B. Quem que é o a B? O a B é um vetor que eu construo pegando um ponto de A, um ponto de R com um ponto de S. É um terceiro vetor. Se esses três vetores estão no mesmo plano, ou seja, se esse conjunto é L e D, as retas vão concorrer, estão tudo no mesmo plano. Então, elas não são paralelas, estão no mesmo plano, elas são concorrentes e a intersecção das duas dá um único ponto. Porém, se esse conjunto for L e I, é a única opção que tem, ou L e D ou L e I. Se for L e I, esses vetores não são paralelos ao mesmo plano. Então, as retas estão em planos distintos, ou seja, elas são reversas e no caso a intersecção dá o conjunto vazio. Bom, então essa é a maneira de verificar a posição relativa entre duas retas a partir do momento que eu tenho as suas equações vetoriais. Vamos ver um exemplo aqui. Determine a posição relativa dessas retas, a reta R e a reta S. Então, primeiro, a gente olha os dois vetores. Aqui dá para ver, olha, o vetor R é o vetor 1, 2, 2, o vetor S é o 2, 4, 4, e é fácil perceber que o S é duas vezes R. Então, esses vetores são paralelos, ou seja, esse conjunto é L e D. Então, essas retas são paralelas. O que a gente precisa decidir agora é se elas coincidem ou não. Ok? Então, eu vou pegar um ponto de uma reta e testar na equação da outra. Eu posso testar o ponto 1, 0, 1 na equação de S, ou pego o ponto 3, 4, 5 e testo na equação de R. Tanto faz. Eu vou pegar o ponto A, que é o 1, 0, 1, que está em R, e vamos verificar se esse ponto A também está na reta S. Então, o ponto A vai pertencer a S se eu conseguir escrever 1, 0, 1 como sendo 3, 4, 5 mais 1 beta 2, 4, 4 para algum beta real. Isso vai me levar no sistema, né? 3 mais 2 beta igual a 1, 4 mais 4 beta igual a 0, 5 mais 4 beta igual a 1. Ok? Beta igual a menos 1 satisfaz as três equações, olha. 3 menos 2 dá 1, 4 menos 4 vai dar 0, 5 menos 4 dá 1. Portanto, o A também pertence a S. E com isso, eu concluo que as retas são coincidentes. Ok? Um outro exemplo, olha. A reta R está dada, a reta S está dada. Vamos começar olhando os seus vetores. O vetor da reta R é 1, 2, 2. O vetor da reta S é 2, 4, 2. Também dá para ver fácil que não vai existir nenhum número real, de maneira que multiplicando o R por um número real, ds. Porque, olha, se eu multiplicar esse vetor para dar esse, eu teria que multiplicar a primeira coordenada por 2. Aí a segunda vezes 2 dá 4, mas a terceira vezes 2 daria 4 e não 2. Ah, não. Então faz o seguinte, olha a última. Se eu multiplicar essa aqui por 1, a última coincide, mas aí não coincide a primeira e a segunda. Eu tenho que ter o mesmo número multiplicando os três números, dando esses três números. Dizer que eles são proporcionais. Então, as retas são, os vetores são Li, essas retas não são paralelas. Elas podem ser concorrentes ou reversas. Então vamos verificar se elas pertencem ao mesmo plano. Se elas pertencerem ao mesmo plano, elas são concorrentes. Se não, elas são reversas. Para isso, eu vou pegar o ponto A, um 0, 1 que pertence a R, e o ponto B, 3, 0, 1 que pertence a S, e construir um novo vetor 2, 0, 0. E vamos verificar se esse conjunto é Li ou LD. Se for Li, elas são concorrentes. Se for LD, elas são reversas. Então, olha, faço o determinante, coordenadas de AB e os vetores das retas que eu tenho. Ficar mais claro, está aqui, olha. O ponto A e o ponto B. Quem que dá o vetor AB? 2, 0, 0. E os outros dois, está aqui o AB, e os outros são os vetores da reta, um 0, 1 e o vetor 2, 4, 2. Então está aqui, olha. 1, 2, 2, 2, 4, 2, 2, 0, 0. Faço o determinante igual a menos 8, que é diferente de zero. Portanto, essas retas, esse conjunto é Li e as retas vão ser reversas. Tá bom? Se desse LD, ou seja, o determinante fosse igual a zero, elas seriam concorrentes. Duas retas no espaço com equações vetoriais A mais alfa R e beta são ortogonais se tem direções ortogonais. Ou seja, o vetor da reta R é ortogonal ao vetor da reta S. A gente verifica isso fazendo produto escalar de R por S e verificando se ele dá zero. Quando, além de ortogonais, essas retas também forem concorrentes, a gente diz que elas são perpendiculares. Então é uma diferença que tem. Duas retas assim, olha, que não se encontram, né, ó, elas são ortogonais. Eu digo que elas são perpendiculares se elas tiverem um ponto em comum. Elas têm que ser concorrentes. Essa é a diferença entre ortogonal e perpendicular. Ortogonal tem direções ortogonais. Perpendicular tem direções ortogonais, mas também um ponto em comum. São concorrentes, tá? Dadas as equações gerais de dois planos, vamos ver agora como fica o estudo da posição dos planos. A posição dos planos parece muito com aquele primeiro que a gente fez das retas no plano, porque as retas têm uma equação geral que é do tipo do plano, né? Só que o plano tem três coordenadas e a reta são duas. Então, olha, o plano π vai ser paralelo ao plano θ se o coeficiente ABC, os coeficientes de x, y, z, for proporcional aos coeficientes M, N e P. Eles vão coincidir se o último coeficiente também é proporcional, com a mesma constante de proporcionalidade, ou seja, o ABCD é proporcional a M, N, P, H. Então, se isso acontece, os planos são iguais. São duas equações diferentes representando o mesmo plano. Você multiplica uma das equações, por exemplo, essa aqui, por K, você vai obter exatamente a equação que está do lado de K. Se o ABC, os coeficientes do plano π, não são proporcionais aos coeficientes do plano θ, ou seja, isso aqui é diferente para qualquer K real que você escreve, eles são concorrentes. Quer dizer, os dois planos não deixam de ser paralelos, então um vai estar inclinado em relação ao outro. E aí, como é plano no espaço, não tem jeito. Dois planos que não são paralelos, eles são concorrentes, eles se encontram. E, no caso, a intersecção vai dar uma reta. Agora, se eu fizer o produto escalar de ABC com o vetor M, N, P, os coeficientes de x, y, z de π, com os coeficientes de x, y, z de θ e d0, então essa é a condição para que os planos sejam ortogonais. Eles são ortogonais. No caso, você pode falar ortogonais ou perpendiculares, tanto faz, porque eles vão se encontrar sempre aqui, que é plano, não é reta. Se você faz o produto escalar do vetor ABC, pelo vetor M, N, P, e isso dá zero. Então, isso fecha as posições relativas entre dois planos do espaço. Determina as posições relativas entre os planos π e θ. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou pegar o vetor N, que na verdade é um vetor que é normal a π. Ele tem direção normal a π, que é o vetor 2, 2, menos 6, os coeficientes de x, y, z. E o vetor M, que é o normal a θ, que é o 3, 0, porque não aparece y, 1. Então, M, N, L, I, U, L, D. Então, olha para os dois planos. Existe algum número que multiplicando um dá outro? Qual número que multiplicando zero vai dar 2? Não existe. Então, esse conjunto é L, I. Logo, os planos são transversais ou com correntes transversos ou com correntes, tanto faz. E a intersecção deles vai dar uma reta. Vamos encontrar a equação dessa reta para ver como é que a gente faz para achar a equação de uma reta e a intersecção de dois planos. Na verdade, é resolver um sistema linear. A equação do primeiro plano, 2x mais 2y menos 6z, passei o 2 para lá, igual a menos 2. E a equação do segundo plano, 3x mais z, igual a 4. São duas equações, três incógnitas. Vai ficar uma incógnita livre, que é o parâmetro da minha reta, que é a intersecção dos planos. Então, da segunda equação, eu já tenho aqui que o z é igual a 4 menos 3x. Substitui agora esse z na primeira equação. Então, a gente vai tirar que y é igual a 11 menos 10x. Portanto, o ponto P, que pertence à reta R, é um ponto dessa forma. O x ficou a variável livre. Então, é x, o y é 11 menos 10x e o z, que era 4 menos 3x. Então, para cada x real que você colocar, você tem um novo ponto da reta. Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma, olha. Eu posso escrever isso pegando os números constantes que tem cada coordenada, mais o x vezes os seus coeficientes. Ou seja, os constantes 0, 11, 4, mais x, que multiplica o coeficiente de x, 1, menos 10, menos 3. Isso é a equação vetorial de uma reta. Ponto mais um múltiplo de um vetor. Então, se quiser mudar, se não gostou da variável x, troca o x por alfa. Então, a equação da reta R, a intersecção dos dois planos, é essa. 0, 11, 4, mais alfa, que multiplica 1, menos 10, menos 3, onde alfa percorre o conjunto dos números reais. B, posição relativa dos planos π e θ aqui, olha. Eu tenho o vetor n, 1, 1, menos 3. O vetor m, ortogonal a θ, menos 3, menos 3, 9. E eu percebo aqui que o m é menos 3 vezes n. Multiplica isso por menos 3, olha, menos 3, menos 3, 9. Então, os planos são paralelos. Agora, eles coincidem ou não? Então, eu olho o último elemento que falta, o menos 4 daqui. Ele também vai ser igual a menos 3 vezes o termo constante daqui? Menos 4 é igual a menos 3 vezes 2? Não, são diferentes. Menos 4, aqui é a conta da menos 6. Então, o plano π e o plano θ não são coincidentes. Eles são apenas paralelos. Você tem, sim, uma proporcionalidade entre os três primeiros coeficientes, os de x e y e z, mas não tem a mesma proporcionalidade entre o 4, o menos 4 e o 2. Ok? Dados a equação vetoral de uma reta e a equação geral de um plano, como é que fica agora a posição relativa entre a reta e o plano? Vou chamar de n o ABC, os coeficientes de x e y e z do plano π, da sua equação geral, que é um vetor normal a π. Está o plano, esse é um vetor que está apontando na direção perpendicular, ortogonal ao plano π. Então, nós temos, olha, se o produto escalar da reta R pelo vetor n for zero, e a não pertence a π, a reta é paralela e não está contida. O que eu estou fazendo? Bom, você tem o plano, aí você pega o vetor normal, aí você tem uma reta. Se essa reta, quando você faz o produto escalar com a direção do vetor normal, dá zero, essa reta é paralela ao plano. Porque essa aqui é perpendicular a π e o plano π, a n, e o plano π também é perpendicular a n. Agora, se o ponto A não está, a reta está fora do plano. Se o ponto A estiver no plano, a reta está inteirinha, contida no plano. Então, eu faço a comparação da reta, do vetor da reta, com o vetor que é normal, o plano. Então, se o produto escalar de R por n dá zero, e o ponto A não está no π, a reta é paralela ao plano e não está contida. Se o produto dá zero, mas o ponto está no plano π, o ponto A é o ponto da reta qualquer, que você tem pela sua equação. Então, a reta vai estar contida no plano π. Agora, se o produto escalar de R por n é diferente de zero, a reta não é paralela ao plano, então ela vai furar o plano em algum lugar. Então, ela é transversa ou concorrente a π. Uma notação que tem é essa notação, R transversal a π. Quer dizer que ela fura o plano π em algum ponto, que a gente pode também determinar. Se R e N for um conjunto LD, ou seja, se o vetor da reta R tem a mesma direção do vetor normal, então a reta, além de furar o plano, ela é perpendicular ao plano π. Então, se eu quero achar uma reta perpendicular a um plano que é dado pela equação geral, eu pego uma reta que tem a direção do vetor ABC. Pronto, ele já é perpendicular a esse plano. É importante a gente saber achar direções perpendiculares a plano, principalmente se eu quiser achar pontos que estão próximos do plano, do plano que estão próximos e outros planos fora, ou fazer projeções ortogonais. Então, por exemplo, determine a posição relativa entre a reta e o plano. Foi dada aqui a reta e o plano na equação geral. Então, o que eu faço? Pega o vetor da reta, 1, 2, 1, o vetor normal ao plano, que é 2, 2, menos 6, faço o produto escalar. 2 mais 4 dá 6, menos 6 dá 0. Deu 0? Deu. Então, a reta só pode ser paralela ou está contida no plano. Ela é paralela ao plano. Vamos verificar se ela está contida ou não. Pega o ponto A da reta, que está aqui, 1, 0, 1, e vamos verificar se ele pertence a π. Como o π está na equação geral, é fácil verificar. Eu faço 2 vezes 1, mais 2 vezes 0, menos 6 vezes 1, mais 2, isso deveria dar 0. Quando a gente faz a conta, isso aqui é igual a menos 2, que é diferente de 0. Logo, o ponto A não pertence ao plano π. Então, a reta é paralela ao plano. Não está contida no plano. Se tivesse dado 0, o ponto estaria no plano, então a reta estaria contida no meu plano π. Ok? Outro exemplo do mesmo tipo, olha. Vamos pegar o vetor da reta 1, 2, 1, e o vetor do plano agora normal é 1, 2, menos 3. Faz o produto escalar. 1 mais 4 dá 5, menos 3, 2. Diferente de 0. Portanto, a reta é transversal ao plano. Ela fura o plano. Em algum ponto. Se você quiser, como é que a gente faz para determinar esse ponto? Vamos achar o ponto P que está na reta contida no plano. É o mesmo exercício que a gente fez no final da aula passada. Quer dizer, o mesmo tipo. Um ponto P que está na reta só tem um parâmetro. Aí eu jogo ele, dependendo do parâmetro na equação de π, eu determino que parâmetro é esse, o valor desse parâmetro. Como o P está na reta, o P se escreve assim, olha. 1 mais α, 0 mais 2α, 1 mais α. Está aqui, olha. A cara do ponto P dependendo do parâmetro α. Agora, P pertence a π. Então, eu vou pegar as coordenadas x, y e z e jogar na equação de π. Ele tem que satisfazer essa equação. Então, eu pego o x do plano, 1 mais α, mais 2 vezes o y. Então, 2 vezes o y, 4α, menos 3z. Menos 3 que multiplica isso. Então, fica menos 3, menos 3α. Mais 1, essa conta tem que dar 0. Fazendo a conta, você tira α igual a 1. Portanto, quem é o ponto P? O ponto P é 1 mais 1,5, 3,5. 2α dá 1. E 1 mais α, 1 mais 1,5, 3,5. Esse é o ponto de intersecção da reta com o plano. Ok? Determine uma equação para a reta R paralela ao plano π concorrente com a reta S e que contém o ponto P. Esse já é um exercício um pouquinho mais elaborado. Vai precisar de uma técnica que vocês vão... Vou tentar explicar para vocês como que ela é. Mas sempre que você tem a história de achar uma reta que é concorrente com outra, passando por um ponto, você procura fazer, construir um vetor que começa no ponto que você quer e termina num ponto qualquer da reta. então o seu ponto fica com essa extremidade, o seu vetor, fixa no ponto que você quer e essa outra fica livre mas percorrendo a reta. Está sempre na reta. Aí você vê qual é a condição que esse vetor tem que ter para realizar o que você está pedindo no exercício. Então, olha, eu vou fazer isso, olha. Como eu quero... Eu vou pegar um ponto Q qualquer da reta S, porque eu quero que a minha reta R seja concorrente com a reta S. Um ponto qualquer da reta S, ele se escreve da forma 1 mais alfa, 0 mais 2 alfa, 0 mais alfa. Está aqui. Eu quero encontrar um ponto Q pertencente a S, então passa por P e o ponto Q, de maneira que esse vetor PQ seja paralelo ao plano P. Agora, esse vetor PQ que está variando, o ponto Q está variando aqui, o P está fixo. Ele vai ser paralelo ao plano a hora que ele for ortogonal a quem? Ao vetor que é normal ao plano. Então, o ponto que eu estou querendo achar, o alfa que eu quero achar é aquele que faz com que PQ escalar N dê zero, para que esses dois vetores sejam ortogonais, onde N é o vetor normal ao plano. Por exemplo, posso tomar N igual a 1, 1 menos 2, direto da equação geral do plano P. Então, nós temos que o vetor PQ, quem que é? Eu faço Q menos P, alfa menos 1, 2 alfa, alfa menos 3. Logo, eu vou ter PQ escalar N é igual a essa conta que eu quero que dê zero. Eu fiz esse vetor escalar aquele lá. Alfa menos 1 vezes 1, mais 2 alfa vezes 1, mais alfa menos 3, que multiplica menos 2. Igual a zero, eu vou tirar aqui alfa igual a menos 5. Portanto, o vetor PQ que eu estou procurando é o vetor menos 6, menos 10, menos 8. É só substituir o alfa aqui por menos 5 que a gente achou. Então, a equação da reta R que eu estou procurando, corrente com S, paralela a π e passando pelo ponto P é essa, olha. Passa pelo ponto P e tem a direção desse vetor 3, 4, 5. Espera aí, o que esse vetor tem a ver com esse? Veja aqui, esse vetor aqui que me interessa para a reta é a direção do vetor, não o vetor em si, o tamanho dele, nem o sentido. Então, esse vetor aqui na verdade ficou mais bonitinho. Eu peguei esse vetor aqui e dividi tudo por menos 2. Só isso. Não muda a direção. Pode mudar o sentido, mas não interessa. Para fazer a equação da reta eu preciso de um ponto e a direção de um vetor. O que o vetor não pode é ser nulo. Então, dividindo tudo por menos 2, aqui dá 3, aqui dá 5 e aqui dá 4. É uma outra maneira de escrever. Você quer pôr menos 6, menos 10, menos 8 aqui? Põe. É a mesma reta. É uma outra equação da mesma reta. Vamos fazer o desenho do que eu fiz então. Se tinha o plano π, tinha a reta S que nesse caso estava furando o plano. A gente não sabia disso de antemão. Nem precisamos testar. E eu tinha um ponto P. Eu quero uma reta que passe por P seja paralela π e concorrente com S. Então, eu peguei um ponto Q na reta S e construí o vetor PQ. E aí eu vou olhar quando que esse vetor vai ficar paralelo ao plano. Ou seja, quando que esse vetor vai ser ortogonal ao vetor que é normal ao plano, produto escalar vai dar zero. Então, como o meu ponto Q está livre, eu vou deslocar ele até a hora que esse vetor ficou paralelo ao plano. Quando ele ficou paralelo ao plano, é aquele α que eu achei que no caso deu igual a 5. Ok? Essa foi a ideia para resolver e essa técnica é muito boa. Toda vez que eu tenho uma reta envolvida eu posso fazer isso para resolver o exercício que fica com determinar um parâmetro. Bom, determine uma equação para a reta R paralela à reta S e que passa pelo ponto Q. Pelo ponto P igual a um zero, dois. Veja que a S é dada por dois planos, ter secção de dois planos. ou como solução de um sistema de três, duas equações e três incógnitas. Eu já sei o ponto, basta determinar o vetor da reta. Quando uma reta é dada pela intersecção de dois planos, uma maneira de achar um vetor paralelo a essa reta é pegar o vetor normal do primeiro e fazer produto vetorial com o vetor normal do segundo. Isso vai me dar a direção que é exatamente da reta que é a intersecção dos dois planos. Então, a direção da reta R é a mesma do direção N produto vetorial com M onde N e N são normais aos planos que definem a reta S. Então, R vai ser N vetor S, então vai ser IJK, o vetor normal a primeira reta 2 menos 1, 3, o vetor normal a segunda reta 1, 2 menos 4, deu menos 2, 11, 5. Então, qual é a equação da reta que eu quero? Passa no ponto um zero, dois e tem a direção do vetor menos 2, 11, 5. Ok? Gente, por hoje é só. Na aula que vem a gente vai continuar trabalhando um pouquinho mais com exercícios de posições relativas. Ok? Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri